Seguei, meu Ceará, onde for, em qualquer lugar Fui assim, te entreguei meu coração Ceará, seguei, meu Ceará, onde for, em qualquer lugar Fui assim, te entreguei meu coração Ceará, querido alvo e negro Nas derrotas ou na glória cantarei Eu sou da Ceará, amor Sou do Ceará, sempre te amei Como jamais, um outro alguém vai te amar Na chuva ou no sol, vou te apoiar Eu cantarei, sou Ceará Sou Ceará Sou Ceará Te entreguei meu coração Ceará Seguei, meu Ceará, onde for, em qualquer lugar Fui assim, te entreguei meu coração Ceará Seguei, meu Ceará Querido alvo e negro Quem vai te amar Na chuva ou no sol, vou te apoiar Eu cantarei, sou Ceará Eu cantarei, sou Ceará Querido alvo e negro Nas derrotas ou na glória cantarei Eu sou da Ceará, amor Sou Ceará Eu cantarei, sou Ceará Sempre te amei Como jamais, um outro alguém vai te amar Na chuva ou no sol, vou te apoiar Eu cantarei, sou Ceará Vem, Ricardinho, vai ficar de louco É o que ele faz, hein? Enchei o pé A bola entrou, hein? Eu acho que a bola entrou E o Bandeirinha vai correndo pro meio do gol É o gol Sou Ceará Sou Ceará Vem, Ricardinho Eu cantarei, ele mandou direto pro gol Oh, oh, oh Sou homem negro, Ceará é amor Oh, oh, oh Sou homem negro, Ceará é amor Oh, oh Ritadinho 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 Nasci, eu já vim com bom Ser homem negro, ser sangue bom Só pra ver o Ceará vencer Se dá mais sorrir, ninguém vai sofrer Ritadinho 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 Seu nome negro, o Ceará é amor Seu nome negro, o Ceará é amor Quero ver teu gostaleza quando for jogar Tem tudo aqui como a ranga de Parabá É falsa, corte, mas quem será você é mais um? Tremei de cima, levo a fé e cachoeira Na de falsa, já tô vendo, é o teu futuro Joga contra o Ito e o Itaba lá no fim do mundo Leva a pisada no joelho pra não esquecer Tu tá pensando que é moleza aí na série C Eu sou vozão, tô na elite, eu sou séria É nóis, é nóis de novo Outro fiquem, a terceira é o seu lugar Os campos cheios de boneco esperando você Olha a carne sair implorando para não chover Fala mal do meu bolsão, eu quero ver agora E se cair pra série D, vou pedir esbola Os campos cheios de boneco esperando você Olha a carne sair implorando para não chover Fala mal do meu bolsão, eu quero ver agora E se cair pra série D, vou pedir esbola Fala mal do meu bolsão, eu quero ver agora E se cair pra mim, eu quero ver agora Você vai sofrer na série C O leão vai se fuder na série C Você vai sofrer na série C O leão vai se fuder na série C Se fudeu, mané! Eu quero ver teu bosta lisa quando for jogar Dentro do mande contra o águia de Marabá Leva um sacode na terceira, você é mais um Tremei de frio e leva P e Caxias do Sul Anda de pausa, já tô vendo, é o teu futuro Joga contra o Ituiu, tava lá no fim do mundo Leva a pisada no joelho pra não esquecer Tu tá pensando que é moleza aí na série C Eu sou o bolsão, tô na elite, eu sou séria É nóis, é nóis de novo Ô tu fica aí, a terceira é o seu lugar Os campos cheios de boneco esperando você Olha a carne sair implorando para não chover Fala mal do meu bolsão, eu quero ver agora E se cair pra série D, vou pedir esbola Os campos cheios de boneco esperando você Olha a carne sair implorando para não chover Fala mal do meu bolsão, eu quero ver agora E se cair pra série D, vou pedir esbola Na série C Você vai sofrer Na série C O leão vai se fuder Na série C Você vai sofrer Na série C O leão vai se fuder Se fudeu, mané Pois solta o som Pra ficar boa festa na arquibancada já vai começar Ei, ei, ei Forção querido Estou contigo na vitória ou na derrota Vou incentivar Aqui ou fora Ou não importa a distância com você Sempre vou estar Vamos jogar com raça Minha torcida é massa E a nossa festa já vai começar Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Vem que ricasinho Dá para enfrentar o jogo Presta a vitória pra nós E que nada nesse mundo cala nossa voz S出tile para a gente Sá稱, meu irmão Não sei, do mar Não vou te abandonar Me arrepio toda vez que te vejo jogar E nunca mais passa Te amo, Ceará Jefferson e Rafael Costa Autorizado, correu pra bola, Rafael Patil Gol! 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 Lala, 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 lala O do mozão do Ceará Rafael Costa de pênalti pra alegria da galera O torcedor do Ceará que marca a presença do engenhão Rafael Costa, perna à direita Pois solta o som, o torcedor levanta, foi junto, tem impacto Rafael, pro Alex Amado, invadil pro chute, no canto Eu sou querido Estou contigo na vitória ou na derrota Vou incentivar Aqui ou fora Vou não importar de passar com você, sempre vou estar Alex Amado Alex Amado pelo seu torcedor Minha torcida é passar A nossa festa já vai começar Ele fez a jogada Tapa na bola E categoria do Rafael Costa Passa mais à frente Em velocidade pro Baraka E que nada vai ser Pro Ricardinho Pro Ricardinho Na entrada da área Bateu Dois Eu sei no mar Não vou te abandonar Me arrepio toda a vez E que nunca mais passar Te amo Olha que visão de jogo Parou Olhou E meteu de canhota pro Ricardinho entrar sozinho Vai ter uma batida Vai ter uma batida Ricardinho Volta o gol O Ceará correu, o Ricardinho bateu, o balanço! Mostra a tua raça, Ceará, tua torcida está aqui, viemos para te apoiar, aonde o povo vamos seguir. Mostra a tua raça, Ceará, que nós viemos te apoiar, e se o vovão jogar no céu, morremos só para te ver jogar. Mostra a tua raça, Ceará, tua torcida está aqui, viemos para te apoiar, aonde o povo vamos seguir. Mostra a tua raça, Ceará, que nós viemos te apoiar, e se o vovão jogar no céu, morremos só para te ver jogar. Mostra a tua raça, Ceará, tua torcida está aqui, viemos para te apoiar, aonde o povo vamos seguir. Mostra a tua raça, Ceará, que nós viemos te apoiar, e se o vovão jogar no céu, morremos só para te ver jogar. Mostra a tua raça, Ceará, mostra a tua raça, Ceará, que nós viemos te apoiar, e se o vovão jogar no céu, morremos só para te ver jogar. Mostra a tua raça, Ceará, que nós viemos te apoiar, e se o vovão jogar no céu, morremos só para te ver jogar. Mostra a tua raça, Ceará, que nós viemos te apoiar, e se o vovão jogar no céu, morremos só para te ver jogar. Só para te ver jogar no céu, e se o vovão jogar no céu, morremos só para te ver jogar. Finalzinho de primeiro tempo, 42 para 43 minutos, vai autorizar o Wilton Pereira Sampaio, quem vai para a bola é o Rafael Bosca. Pode assumir a artilharia do Ceará neste campeonato brasileiro da Série B, ele tem oito gols, ele contra o Rafael. Já autorizado o Rafael, o confronto dos Rafaéis, autorizado para o gol, Rafael Costa do Ceará. O semblante do torcedor é de vibração, o Lisca, como é chamado o Lisca doido? Tranquilo, sereno, cobrança perfeita, Rafael de um lado, Rafael Costa, mantou a bola para o outro com 43 minutos. Finalzinho de primeiro tempo, perdão, cobrança perfeita do Rafael Costa. Goleiro no campo, bola no outro, um para o Ceará, zero para o Macaé. Um gol para balançar o Castelão, literalmente. E a cabine aqui mexeu, tremeu com a comemoração da torcida, e para mudar a cara do jogo. Wilton Pereira Sampaio, a fita, o fim do jogo no Castelão! E o que parecia impossível, o que era improvável, mas que na lei do futebol não está no regulamento, no futebol, no seu dicionário, impossível não existe! O time que melhorou muito depois da chegada do Lisca, o torcedor chora de alívio, chora, respira aliviado pela permanência. Olha como é que está o técnico Lisca, desaba no gramado do Castelão! E de um dos jogos mais dramáticos, o time do Ceará permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. 1x0 sobre o Macaé! E aí E aí E aí Obrigado.